Bom dia pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente tem representantes aqui de várias partes do governo, a gente agradece realmente a presença. Então, é o seguinte, esse evento está ocorrendo, lógico, pelo apoio do CERP, que está oferecendo essa sala, o streaming, ajudou na divulgação dos convites, mas principalmente porque tem uma comunidade que é muito ativa. Eu sou uma das pessoas apenas da comunidade, mas a gente tem feito um trabalho muito legal. Então, a ideia hoje é mostrar o que o Plano Igual do BR é, o que ele tem feito e qual a ideia até um pouco para o futuro. Então, meu nome, como eu falei, eu sou só mais uma na comunidade, mas meu nome é Tânia, eu sou formada em ciência da computação, tenho pós-software livre, gerenciamento de projetos, sou coordenadora de projetos do portal, consultora externa também, diretora na PIB, para quem não sabe, a PIB é a associação Python Brasil, que cuida dessas questões como a Plone Foundation, lá do Plone, aqui o Python Brasil. Sou Bikahoon em 2013, né, The Big Boss, Bikahoon é o termo, é a líder, assim, né, a chefe do evento da Python Brasil, é... É quem vai ter que correr, se é a... É, quem está correndo muito desde novembro, quando foi para enviar para a aposta, né, e que foi aceita lá pela Plone Foundation. Então, é... Também sou mãe de um casal maravilhoso. Então, é o seguinte, é... Foi engraçado, porque no Conselho de 2010, eu apresentei a comunidade Plone e Golfe BR, no encontro de comunidades que teve. E lá, o pessoal... Eu falei assim, ah, alguém tem ideia do que é Plone e Golfe BR? Aí, as perguntas. É mais um grupo? É mais uma lista? Aí eu... É o fork do Plone? Eu falei, não, gente, calteira aí. Veja bem, não é por aí, né, é... O que que eu expliquei, na verdade? É que, na verdade, o Plone e Golfe é uma iniciativa mundial que tem alguns já fortes, assim, bem organizados na Bélgica e na Itália. Aqui no Brasil, a gente, esse ano, ainda mais com o Casey Camargo, você vai apresentar aí, vocês vão ver que vai dar uma reviravolta mesmo, vai ser muito bom para a comunidade, fora as iniciativas que a gente já está fazendo. Então, a missão inicial, né, econômica criada em julho de 2009, é ampliar e reforçar o uso do Plone no governo brasileiro, buscar o Unisforço para solucionar problemas e desafios relacionados ao uso do Plone em aplicações de governo eletrônico. É, bonito isso, mas no fundo é o quê? O objetivo é troca de códigos, troca de experiências, né, e as organizações, a organização que a gente fez, levou ações e, por fim, a gente ganhou um prêmio ano passado, 2012. Vou falar um pouquinho de cada parte dessa. Então, de organização, a gente, inicialmente, como é que a gente se estruturou, né, levantando interessados, inicialmente, daí entrou Interleges, eu não vou citar, porque se eu citar, eu vou acabar esquecendo alguém, eu não sou muito boa nisso. Decorar cento e poucos ordens. É, são cento e poucos ordens, o moço só precisa citar cinco, mas... Então, vamos lá. A gente levantou os interessados... Podemos dizer que começou com o CERPRO, Interleges, Câmara, Presidência... Presidência... Aí, até aí a gente não vai conseguir... Então, pronto. A gente, inicialmente, falou o quê? Levantar os interessados... Procuradoria. Procuradoria. Criou o site lá no Portal de Software Livre. Também a gente, com o apoio do Interleges, que está sendo sempre muito atuante, assim, com a comunidade Plone, mas, em geral, também com o software livre. Então, a gente criou um wiki lá onde a gente coloca as atas das reuniões, que estão cada vez mais frequentes, em conta da organização da Plone Compos, da Python Brasil 9. Então, as atas, os encontros, tudo com relação ao Plone.gov.br está nesse wiki aí. Lista também, a gente criou essa lista de discussão, está inspirado no Interleges. E, inicialmente, a gente começou com repositório de código, no SBN, a gente está migrando já tudo para o GitHub. A ideia também é até fazer esse... Tipo, atualizem uma e vai para o outro automático, alguma coisa desse tipo. Então, no Plone.gov.br, já tinha a Barra.gov, e agora vocês vão ver que tem produtos interessantes, que eu vou deixar isso aqui para depois. E o Twitter, né? Que hoje a comunicação é cada vez mais rápida, e o Twitter é o melhor meio para isso, além da lista de discussão. Então, e ações, né? A gente se organizou e a gente começou a fazer algumas coisas. Aqui, eu vou citar só as últimas, né? Os últimos três eventos principais aqui, que foi o World Plone Day de 2012. E aí, como o Giuseppe falou, né? Tem várias formas de estruturar o World Plone Day. Tem alguns que têm 20, 30 presentes. No caso nosso, do World Plone Day de 2012, teve o apoio do Interleges, e a gente conseguiu 100 participantes, mais ou menos. E, além disso, mais 203 v-streaming. No Plone Simpósio South America, que é um encontro para falar de Plone também, mas, assim, leva uns dois, três dias, ou tem o Plone Open Guard, que seria o semelhante lá na Itália, que o Eric foi há três semanas atrás, Eric. Pronto. Lá eles chamam de Plone Open Guard, e para cá seria o Plone Simpósio South America. Esse ano, se tudo der certo, vai ser na Argentina, certo? Tem o Rosário no mês de março. Pronto. Então, o Plone Simpósio South America, a gente hospedou aqui, também com o apoio do Interleges, com a presença de mais de 200 participantes, cinco países, e teve em seguida um sprint, que foi muito marcante, tiveram mais de 30 participantes, a gente passou uma listinha de presença, tiveram mais de 30, e, assim, só para vocês entenderem o que é isso. Sprint é um momento de codificação, tradução, de contribuição com o software, e, enfim, com relatos, né? E aí, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, teve a PyCon once, que é o maior cliente de Python do mundo. Tem, ele... ele... como é que fala? Ah, tem aproximadamente 2 mil participantes, e o sprint deles, após o evento, só teve 50. Só teve, eu falo só teve, porque o nosso teve 30 com 200, com... é o quê? Mais de 200 participantes, entendeu? Então, isso aqui foi um marco mesmo para a gente. Tiveram mais de 10 projetos, que eu falo frente ali, são projetos diferentes, Plone API, traduções em português e espanhol, que eu fiquei nessa equipe, inclusive. E, além disso, o Eric explicou, né, que a questão de contribuição, a gente tem que assinar um agreement, né? É um documento em termos de comprometimento lá, de que o código vai ser aberto, e esse tipo de coisa. E aí, nesse dia, tiveram 18, 9 core developers, né? E seis deles fizeram o primeiro comite nesse sprint, que teve após o Plano Simpósio South America. Então, foi muito... foi um marco mesmo, para a comunidade, principalmente brasileira. Então, em 2012, aí sim, veio o prêmio, né? A conferência lá em Árnia, eles fizeram, criaram, inovaram com esse Plone Awards, e foi interessante, porque, dentre vários projetos e de comunidade, a gente acabou ganhando, né? Com a Cintia e o Jean sendo representados, representando a comunidade Plone Igual do BR, mas o prêmio foi... Dentro de um conceito exclusivo de representação. Exatamente. Representando a comunidade, mas quem ganhou foi a comunidade. Ali nesse link tem mais detalhes. e tal. E aí, a gente não parou em 2012, quando ganhou o prêmio, né? Agora ganhou, tá, beleza. Aí é o seguinte, a gente, para esse ano, já fez o sprint VCGE, que é um... pode chamar de plugin, que vai ser inserido no portal padrão, que já está inserido, né? Então, teve esse sprint para fazer o vocabulário controlado do governo eletrônico. Eu acho que a Marcia vai dar mais detalhes disso daí. também a gente está organizando este e em setembro tem o quê? O maior evento de plano do mundo e o maior evento de quarto do Brasil, né? Plone Conference. Não vai ser na ponte, nem embaixo da ponte. Tem três modelos de slides para vocês ajudarem com o anúncio do evento. Um deles é esse bonitinho da ponte. Mas vai ser no centro de convenções, com apoio do GDF, né? Esse setor concedeu o espaço com praticamente valor full. E a ESAF também está nos ajudando com a parte de treinamentos que a gente tem dois dias anteriores de treinamento. Então, quem que faz história, né? Na verdade, a gente fala a comunidade Plone Govber, a comunidade Plone Govber, mas a comunidade, na verdade, é composta de pessoas, né? Então, aqui é só para citar algumas delas, André Nogueira, Cintia Siquini, Davi Lima, Eduardo Miranda, Érico Andrei, Fábio Surrage, José, do Céu do Rio de Janeiro, né? Jean Ferri, Ferri, Márcio Maza, Paulo Pastore, Rafaela, Rodrigo, eu, e bem, a comunidade está aberta, a gente precisa de contribuidores, ainda mais nesse momento de Plone Govber, está bem difícil, assim, apertado para todos nós envolvidos. Então, a gente precisa de vocês. Então, é isso aí. Obrigada, pessoal. Agora eu vou para a segunda parte da palestra, dar uma pausa, bem-vindo.